Transcrição e Legendas Pedro Negri Namaskar Adhiyamai ingi ne veri Vedi Tannadini HN Slabdinu Sanggara Garkku Nannirayagapaduto Yenna Vadaripikaam vimguna visheya Lengiga vidya abyaisatthindu e Pradhani Adha wa importance of sex education Enna vishyethepaddiyaan Adha yad uuri manasasra vidyaartti ni enna riedhi Enniku manasasra aya edhanam chila kariyengal Nengilumaay panggu vayakkan aana Yenna uddeishikun adhu Paduway Lengiga adikramangal Allengila lengiga peedhananga galo E aí de novo, nós estamos falando de todos nós, nos cantos, nossos filhos, nos cantos, nos cantos. E aqui, o mesmo tempo, que nos cantamos, todos os cantos. Você está falando, Nome, eu estou dizendo, Porque você não está em casa, não está em casa. É isso aí o meu, você e eu, você e eu, que é o nosso nome. Todos os outros livros que estão assistindo, eles estão assistindo. Eles estão assistindo aqui. Os livros que estão assistindo em Facebook. Os livros que estão novos da vida. O que é isso? O que é o que é o que é? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? 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 também cada período atras quinhadil�... O dia mesmo, somente chegar em cinema, sofra e quatro períodos... Tudobero se darão ficouue as outras pessoas, rodando muita coisa que sou do pessoal, ou depois de me dar um jeito as grabadas. Depois da uma voz padre... Porque as coisas estão sendo限os... Não há там um Hip rompido a pessoa, com certeza da vida mais se desce em caixe de Alessandro. Tudo ou menos. Ela merece certeza que chegou aqui... Tem a worrisp deliverables. Fique no Brasilrockなんão da vida, Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A gente não sabe como se a gente está fazendo isso. Agora, a gente tem a cultura. A gente tem que dizer que a gente está falando sobre isso. A gente tem que dizer que a gente está falando sobre isso. A gente não tem que ver o que a gente não tem a coisa que tem a ser abuso. A gente tem que falar sobre isso na situação de sexual abuso, e tem que falar sobre isso em social. Eu estou fazendo isso. A medida que o amor está criando, você não precisa que a sexual abuso. Se alguém quiser alguma coisa ou não pode falar uma coisa na vida, não precisa. Como isso eles não conseguem. Se aquilo acontecer e manter tudo o que é sexual abuso é tomar a sexual abuso. Vocês não vão falar uma coisa sobre isso. Acerty skill. Não podemos falar isso quando nós começamos a falar com isso. Isso é uma coisa para crianças. Agora, vamos falar para entender. A pessoa se diz que ela era muito feliz, não é um lugar. Uma pessoa não quer dizer que ela era muito feliz e não era. É que ela era muito feliz, mas ela queria ser feliz. A pessoa não quer dizer que ela era. Ela era uma criança e lenda de pais. Ela era uma criança. Ela era uma criança. Ela era tão feliz por isso. Eu sei que você deve ter feito um pouquinho de um ano passado e com um ano passado. Você deve ter feito isso. Você deve ter feito o ponto de vista em uma coisa que você está assistindo. Você deve ter falado de qualquer tipo. Se você deve ter feito um modelo de arquivo de travessos em que você deve ter falado. Você deve ter aprendizado em um trabalho em uma classe. Você deve ter aprendizado. Então, você deve ter feito isso. A primeira coisa é que a sexo é o sexo é o que é a causa da sexo. Então, a primeira coisa é a causa da teenage pregnancy. A primeira coisa é que a gente diz. Então, a pessoa diz que a teenager é a age entre 13 e 19. A pessoa diz que a teenager é a teenager. A pessoa diz que a teenager é a teenager. É isso aí, que é isso aí, que é isso aí. Em relação ao dia, a criança fala sobre a dor... Uma criança que fala sobre o bebê também. Enquanto isso vem... Porém, procurando-lhes o quê às 18 vezes não é por aqui, por mais 15 vezes na área. Vamos ver o que podemos escalar... Porque o que tem que fazer a gente pública de um... Vamos ver... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. para que, aproveitem os pais aqui, quanto é a prática típica, qual sabemos o que estamos fazendo, como se preparamos para chapter 3, que só a parte da sua vida, кому afirma, mais, como falamos, começamos a fazer em Brown, então, que eu já digo, se você responde a homossuídal, se você sombra a homossexualidade, mesmo assim que eu seja homossexualidade, E aí, eu vou dizer a homossexualidade, Eu sou um skri, eu acho um skri, ele tem um skri. Um um skri, um skri que a minha skri. Um skri que se encontre um skri. E aí é a homossexualidade. Hectorsexualidade é importante. Vou dizer um skri, um skri que a família. Homossexualidade é uma coisa normal, um assim, um jeito imediatamente. Se você diz um comum, você diz que aquele que está feito, tem um devido mais pra queira, Não há coisa com a homossexualidade. Não há classe dos homossexuales. Eles não têm uma pessoa com uma pessoa com um homem. Eles têm um homem com um homem. A questão é que não é que eles estão comendo. Eles não têm um homem com um homem. Eles não têm um homem com um homem. Então, o sexo é o sexo é o sexo é o sexo é o sexo. Então, o sexo é o sexo é o sexo. Então, o sexo é o sexo é o sexo é o sexo. O sexo é o sexo é o sexo é o sexo. O sexo é o sexo é o sexo é o sexo. O sexo é o sexo é o sexo é o sexo é o sexo. O sexo é o sexo é o sexo. az.com, o que o que nos olha agora nos comentários é des fin ao passo, o que nos olha nos comentários é um desenvolvimento, como o que nos vemos no próximo passo. FAMILY PLANNING, HEALTH ISSUES, ABORTIONS. Por isso, na parte, vamos proibir a principalmente sobre os homens. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? e aí Mas, desde que a gente tem um problema para fazer uma coisa que é uma coisa de fazer. A gente tem que fazer isso no sex education. A gente tem que fazer isso no sex education. A gente tem que entender que a gente tem que começar a ir a escola. A gente tem que ir a ir para o sexo. Agora, a gente tem que estar no sexo todo. A gente tem que ir para o sexo todo. que não se encontram como um jogo ao lado. Se você não pode fazer alguma coisa para fazer alguma coisa, você pode ficar com o outro lado. Então, as pessoas falam sobre alguma coisa, não se perguntam sobre alguma coisa. A pessoa não deve falar sobre alguma coisa. E aí, você pode perguntar a sua pessoa. Então, se você quiser ver a sua guia em casa, se você quiser ver que ela não tenha gostado. Devo falar sobre isso aqui. O que você precisa? Para falar com o sexismo, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. E aí, nós ficamos com a cintura, e aí, nós ficamos com a cintura. Quando ele ficasse com o cintura, nesses que não há comportamento de cintura, não há comportamento de cintura. Então, se você não está com ele, ele fica com uma cintura, a cintura, e assim é. Então foi o quebrahim do seu 말�omphe. A hora que você está dizendo que eu estou sendo sendo fioses, mas eu sei você estou sendo feito. Você pode dizer que você saia como uma coisa entre eles. Agora, se você conhece como um um fioses que podem registrar esse tipo de medalha, você tem uma coisa que eu quero saber como um fios que aqui. Para que você está de lestado, você houve um fio que se relâmpre. Se inscreva no canal e não podia gastar. Por exemplo, uma cena de uma cena em filmes, ou uma cena de sexo, não se relaciona com a sexual abuso. Agora, você vê que o homem, você vê que o que você quer fazer. Você vê que você vê que você está fazendo. Agora, você vê que você está comendo a família, que você está comendo a família, que você está comendo a família. Você vê que você está comendo. Os conhecidos como prevenções são mais. Os U髒es são maisblemos de termos de relação a cada um. Nós temos um ansado que a gente não pode usar as coisas que são mais importantes. A gente não pode usar mais bastante, a gente pode usar o que a gente pode usar como um chute. A gente não pode usar como pequena coisa em termos. A gente pode usar a gosto muito antes, para acessar a gente. Não há nenhum problema para vocês. Faça as coisas. Para vocês, para vocês, os pais têm confortável em uma palavra. 1. Mugatoso de Muganoki. Não se trata de falar sobre isso. Não se trata de falar sobre isso. Mas, por isso, é importante. O que é isso! O que é isso! A gente não sabe que não tem muito boas, não tem ninguém. A Ariekshita estávamos em um tempo, para mim que já estávamos um bom boas, E o que é que é o 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 que é que é. A gente tem vários bichos. De que não se eu, a gente tem vários bichos. A gente tem que estar aqui para todos os bichos. Uma coisa que está lá em partes. Bichos, não tem que ficar aqui. Então, a pessoa vai dizer que diz que o alimento é que é um homem que diz que ele não está, ele não está, ele não está. Então, ele vai fazer isso. Então, ele vai dizer que o alimento é que ele não está, ele vai dizer que ele não está. Então, os vinhos, as texturas, estão se enganchando. Os vinhos são feitos. Os vinhos devem ter que ver os pontos que estão sendo feitos. Todos os vinhos são feitos. Os vinhos devem ter que ver com as texturas. Os vinhos devem ter feito. O caso, é que tivesse que ter feito isso. Os vinhos devem ter feito feito. kutteira é sempre um tipo de confiança. Você está assistindo seu amigo e de sua confiança. Então, isso é tanto informação que você tem um confiança com o filho Во. Na verdade, essa é uma coisa que vem aqui. Eles têm pensado não é que eu estava dizendo que ele não estava meia, todas as pessoas. Eles têm pensado que, por isso, você tem pensado que estão começando. eles usam para as coisas as coisas da vida das suas escrituras. Por isso, sempre o que você viu na vida como um garoto não seja a pessoa que está morrendo à nossa vida. Isso tem que ser feito com as coisas sobre isso mesmo. A pessoa moeten ter feito com os garotos, então eles vão me mostrar. Depois disso, o simpático de vocês que tem que falar um garoto no meu guapa. Agora, nós vamos para a palavra. Para quem vai morar em outras coisas. Há uma vez que conversa no mundo, A vantar, a vantar, a vantar, a vantar e a vantar. A vantar para a vantar. Não se esqueça de ver, porque o que você acha de ver, é o mesmo que você achou. Até que o que você acha que você acha, pode fazer. Agora, vamos fazer isso. Vamos fazer isso antes. Vão ver, vamos fazer isso. A vantar, porém, a vantar, vai ser o mesmo que nós achamos. É a mídia que é a mídia que está doida para todos os professores. Isso é o que você conhece. Ou o que você conhece? É que você conhece. Agora, eu falo. Como é que você vier? Ele fala no meu bicho. Então, você diz o que eu estou indo para o que você está. Você já pode até o que você está indo para nós. igual como eu estou indo para você. Quando eles falo eu desejo de todo esse trabalho, esse é um fator grande dúvida e não é possível. Não, 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 não. Os outros estudos têm uma série de coisas, e a gente tem informações que devemos ter. Mas o que é um problema tem mais nada a gente que faz parte dos estudos. Agora, esses estudos nunca mais tem. Todos estão animados para o mundo. E essa coisa, a gente tem uma comparação que tem uma comparação de uma comparação. Não, não, não. e não, como os trabalhadores foram feitos, a partir de que os trabalhadores foram feitos. Obrigada. Assertive training, como estão lá? Estou uma treinidão com um treinidão. Uma coisa que você faz com a fazer sobre o treinidão. Um treinidão, como está? Um treinidão. São todos os pais. Por isso, os pais falam que os pais falaram. Eles falam que não falam. Como estão aqui, nós estamos um plano com outro lado. Precisamos falar. Nós falamos. Todos os pais falam. E aí, eles falam com a palavra. Isso com uma palavra. Isso também acontece. Vocês falam que eles falam. Agora, você vai fazer um bom trabalho para uma forma de ativismo nas 2 e 1. Depois, você vai fazer um treinamento na tênh. Você vai fazer um treinamento na vida de um treinamento na conta. Agora você vai fazer um treinamento na vida, em que seja um treinamento de sexo? Você vai fazer um treinamento no seu treinamento. Você vai falar sobre um treinamento no seu treinamento. Essa é a data daquitinha. A data que tem tanta informação de aquitinha que faz aquitinha. Isso é a pessoa que faz aquitinha que faz aquitinha de informações que faz aquitinha que faz aquitinha que faz aquitinha. A segunda parte é a data que tem que dizer. Essa é a questão de cada um projeto. com as dúvidas. Vem com as dúvidas. Camar as dúvidas deve ser uma coisa. Vem com as dúvidas, Os carregados estão sendo abrogados, aqui só temos um trabalho. Certo de forma, o que vocês vão ter que figures. Obrigado.